Se você está pertinho do senhor, eu vou fazer essa declaração do amor agora, 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 assim. Você faz o seu simples ou vai se chamar do amor. Você faz o seu simples ou vai se chamar do amor. Você faz o seu simples ou vai se chamar do amor. Você faz o seu simples ou vai se chamar do amor. Você faz o seu simples ou vai se chamar do amor. A CIDADE NO BRASIL Eu quero ser Diz pra mim A força do amor Onde está o 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 amor Diz pra mim O meu amor De satisfeira Eu não sei porque o Deus Eu não sei porque o Deus Quem gostou, faça muito, Maru! Quem gostou, faça muito, Maru! Vamos lá, parceira, vai pra cá Vamos aqui, vamos lá Sempre, meu primeiro Agradeço ao que posso fazer Que a vida não me relaxa O que consigo agora é primeiro E agora o meu coração A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos Não me enlende meu sorriso Ela não recebeu Eu desejo mudar A menina dos meus sonhos Não me enlende meu sorriso A menina dos meus sonhos Não me enlende meu sorriso A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos A noite é sobre o nosso pássaro E brinca no meio abaixo Tá precisando de um lugar pra te ver Olha lá no teu coração Apesar de tudo de novo A gente sempre vai um barulho Não passa nada no meu braço O nosso pássaro no meu braço A gente sempre vai um certo Aquele jeito dos pontos de amar Até a gente pode esquecer Não consigo deixar de lembrar Que a nossa fantasia A hora de amor Mas como sempre O que é a gente dá Tá bem pra você A sua coração se muda O que é o excelente O que é a nossa vida A vida A vida O nosso pássaro no meu braço A vida A vida A vida O nosso pássaro no meu braço A vida O nosso amor desasso é a água Tanto dia sem o tempo Lembro o amor de vida E só na minha mão morrida Sua vez que minha vida Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ai, amor, que me pronta Toda hora a esperança E mais uma contida É a palavra queowitz É a palavra que Duo Eu não aprendo mais Eu sou livre Vem, vem Amor seu gestinho As forças o carinho Amor, amor, amor A luz de seus olhos é nosso lugar Esse mundo é só Que é alegre e abençoar os caminhos Para a gente se decorar E novamente esse amor A luz de seus olhos é nosso lugar É o que se não precisar E aliviar A luz de seus olhos é nosso lugar E se decorar Amor, amor, amor Amor, amor, amor 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 O amor é o sol, me dá sem a dor Vem ser, minha transversal Vem ser, minha paixão Vem vir, que meu coração é o seu Vem ser, minha alma 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 Amém. 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 Amém.